Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula. Sou a professora Núbia e a gente vai dar continuidade aos conteúdos de química da segunda série. E para a gente iniciar e dar continuidade aos conteúdos sobre compostos inorgânicos, hoje o nosso foco vai trabalhar um pouquinho sobre os óxidos, tá? E para a gente iniciar, nós vamos para os nossos objetivos. Vamos lá, então? Tá, então o nosso primeiro objetivo vai ser compreender as características dos compostos inorgânicos, em especiais os óxidos, na aula de hoje. Nós vamos identificar a emissão de poluentes gasosos no processo de combustão, vamos compreender a formação de chuva ácida e suas consequências e vamos aplicar os conceitos na resolução das atividades. Bom, então para a gente iniciar, a gente vai relembrar o que são óxidos. Então os óxidos são compostos inorgânicos, eles são formados por dois elementos químicos diferentes e eles podem ser chamados de compostos binários. Binários, porque ele vai ser formado por dois elementos químicos, beleza? Eles se formam pela combinação do oxigênio com quase todos os elementos químicos da tabela periódica. Eles formam tanto compostos moleculares como compostos iônicos, tendo como padrão apenas a presença do oxigênio. Então o que a gente pode deduzir daqui? Se ele é formado por dois elementos químicos e é obrigatório a presença do oxigênio sempre, tá bom? Bom, o que que são poluentes gasosos? O poluente é qualquer substância presente no ar que pela concentração possa torná-lo impróprio, nocivo ou ofensivo à nossa saúde, causando inconveniente ao bem-estar público, danos materiais à fauna e à flora ou prejudicial à segurança, ao uso e ao gozo da propriedade e às atividades normais da comunidade. Então como a gente pode estar observando aqui ao lado na imagem, os poluentes gasosos vão estar presentes no ar atmosférico e eles vão trazer prejuízos tanto à área vegetal, a vegetação do ambiente, como também na cidade, ok? E como a gente pode observar aqui na imagem, nós temos dois tipos de óxidos. Como que a gente pode definir isso, professora? A gente tem a presença do oxigênio e mais um elemento químico. Se é um composto binário e a gente tem a presença do oxigênio, a gente tem substâncias classificadas como óxidos. Então o nível de poluição atmosférica é medido pela quantidade de substâncias poluentes presentes no ar. A variedade das substâncias que podem ser encontradas na atmosfera é muito grande, o que torna difícil a tarefa de estabelecer uma classificação para esses poluentes. Então existem dois tipos de categoria que facilita a classificação desses poluentes, que podem ser primários ou poluentes secundários. Qual é a diferença entre eles? O poluente primário são aqueles que são emitidos diretamente pelas fontes de emissões. Já os poluentes secundários são formados na atmosfera através de reações químicas entre poluentes primários e os componentes naturais que existem na atmosfera, ok? O que a gente vai estar observando aqui nessa imagem. Nós temos os poluentes primários, aqui circulados de vermelho, que são aqueles obtidos pelas fontes. Então a gente tem aqui uma fábrica como fonte desses poluentes. A gente tem aqui a reação de combustão ocorrendo no automóvel também que é liberada. E temos aqui a fonte natural vulcânica que também libera esses poluentes primários. Aqui ao lado nós temos os poluentes secundários, que através de reações químicas desses poluentes primários com componentes encontrados na atmosfera, ocorre uma reação química e eles são formados, ok? A classificação dessas substâncias, nós podemos ter os compostos de enxofre. Então aqui a gente tem o óxido, dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre. Essas substâncias são classificadas como óxidos. Nós temos aqui os compostos de nitrogênio e temos o monóxido de carbono, que ele é obtido através da reação incompleta de combustão, ok? É o monóxido de carbono. Então essas três categorias aqui de poluentes, eles são classificados como compostos inorgânicos, chamado óxidos. Como que ocorre a emissão no processo de combustão desses poluentes? Então nós temos aqui o dióxido de enxofre. As principais fontes naturais de emissão do dióxido de enxofre são as erupções vulcânicas, a decomposição de animais e vegetais em solos, pântanos e oceanos. Podemos também ter as fontes artificiais, que inclui a queima dos combustíveis fósseis, como os derivados de petróleo, principalmente óleo diesel e a gasolina, que aí a gente tem a reação de combustão com essas substâncias. Assim, quando esses combustíveis são queimados em veículos ou indústrias, além dos produtos normais da combustão completa e incompleta, formam-se os óxidos de enxofre, resultando da reação química com o oxigênio. E aí nós temos aqui o enxofre reagindo com o oxigênio e formando um óxido, que aí ele é classificado como um poluente. Quais são os efeitos dessa substância ao meio ambiente? Por se tratar de um gás com alta solubilidade em água, o SO2, o dióxido de enxofre, liberado de forma natural ou a partir de combustíveis fósseis, interage com gotículas de água presente na atmosfera, formando ácido sulfuroso, que é o H2SO3, conforme a reação. Então a gente tem aqui a presença do dióxido de enxofre reagindo com a água presente na atmosfera e aí tem a formação do ácido. Dióxido de nitrogênio, tá? Só corrigindo aqui, em lugar do enxofre, é o nitrogênio, que é outro gás poluente. De onde nós podemos obtê-lo? As fontes emissoras naturais são transformações microbianas e descargas elétricas na atmosfera através dos raios. As fontes de origem humana, a principal delas é a queima de combustíveis fósseis a elevadas temperaturas. Então nós temos aqui que a emissão desses gases ocorre na troposfera, porém estes são carregados facilmente para a estratosfera através de mecanismo de convulsão, convecção, perdão. E aí aqui, o processo de combustão tende também a emitir baixas concentrações de NO2, porém ao entrar em contato com o oxigênio do A, as moléculas do NO, logo se converte em NO2. E aí, quais são as consequências, então, dessas substâncias indo para a atmosfera? Vai alterar o caráter da chuva, ok? Então qual é o caráter químico da chuva normal? A chuva, a água da chuva, tem uma acidez natural resultante da dissolução do CO2 atmosférico. Então nossa chuva normal já apresenta uma acidez natural em sua composição devido à dissolução do CO2 atmosférico. Então tem o pH aproximadamente 5,6 a 20 graus Celsius e aí tem a reação química que representa a acidez da chuva normal. E aí quando aumenta a concentração desses gases, desses poluentes, dessas substâncias gasosas, e aí a gente tem uma alteração nesse pH, ou seja, na acidez natural dessa água resultante da chuva. E aí nós temos, então, a chuva ácida. Então o que é a chuva ácida? É a deposição úmida de poluentes atmosféricos, como a gente viu anteriormente, o SO2, o NO2, particularmente derivados do dióxido de enxofre e o azoto, que é o óxido de nitrogênio, eles se dissolvem nas nuvens, reagem com as gotas de chuva, formando o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Como a gente pode observar aqui, eles têm aqui a liberação desses gases poluentes, quando eles entram em contato com as águas das nuvens, a chuva, e aí tem a formação, ocorre uma reação química, e aí nós temos o grau da acidez dessa chuva, aumenta e aí traz prejuízos ambientais, que prejudica também aos seres humanos e ao meio ambiente. Como que ocorre a formação da chuva ácida, representando as reações químicas? A formação da chuva ácida pode ser explicada por um conjunto de processos químicos envolvendo esses gases poluentes, como nós temos aqui, o enxofre e o nitrogênio, o que vai mudar aqui, o índice, indicando a quantidade de oxigênio. Então nós temos aqui o ácido sulfuroso, temos aqui a reação química, que ocorre a formação desse ácido, temos aqui a presença do enxofre reagindo com o oxigênio, formando esse óxido, que quando ele se encontra, ou ele entra em contato com a água no estado líquido, tem-se a formação desse ácido. Assim também a formação do ácido nítrico, nitroso, nós temos aqui a presença do nitrogênio reagindo com o oxigênio, formando o óxido, que na presença da água, quando entra em contato, tem-se a formação do ácido nítrico. E quais são os efeitos dessa chuva ácida, do aumento da acidez dessa chuva ao meio ambiente? Afeta diretamente as plantas, reduzindo a taxa de fotossíntese, atrapalhando o seu crescimento. Temos o aumento da acidez do solo, a gente trabalhou em outras aulas, que dependendo da acidez do solo, a gente tem um desenvolvimento na agricultura, então isso atrapalha para quem mexe com a agricultura, dos rios, dos lagos, prejudicando os animais, prejudicando a vida aquática, causando a morte de espécies, destruindo a vegetação e os habitats naturais. Temos também a irritação no sistema respiratório, da nossa pele, e pode levar ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E os principais sintomas aparentes a ser exposto a esse gás é tosse, irritação nos olhos, náuseas, vômitos e dificuldade na respiração. E aí a gente vai agora para o nosso primeiro exercitando. Questão 1. A chuva ácida pode ser formada em ambientes com relâmpagos ou com grande quantidade de veículos com motores de explosão, através da equação. Então nós temos aqui duas moléculas, ou dois molos do NO, reagindo com água, e aí nós temos a formação de dois ácidos. E eles são obtidos através de ambientes que têm a presença do relâmpago ou da explosão nos motores dos veículos. E aí no caso aqui, essa explosão é uma característica de reação de combustão, ok? Escolha dentre as alternativas a seguir, aquela que identifica o óxido responsável por esse tipo de chuva ácida. Então o que a gente pode observar aqui? A gente está olhando aqui nas alternativas, a presença do nitrogênio, do carbono e do enxofre, certo? O oxigênio, ele é obrigatório aparecer porque é um óxido, ok? Então o que ele quer que a gente identifique? Qual desses óxidos é responsável pela formação da chuva ácida presente na reação química? Então a gente pode descartar a letra C, porque não tem a presença do carbono nessas substâncias aqui ácidas. Podemos descartar a letra C e a letra D também, porque não tem a presença do enxofre. Então o que a gente pode observar aqui? A presença do nitrogênio. Então a única alternativa que a gente poderia marcar é a letra A, ok? Bom pessoal, na aula de hoje a gente viu as principais características dos óxidos, a influência dessas substâncias gasosas no meio ambiente. Bons estudos, não deixe de acessar a plataforma Eduque e até a próxima aula!